Tá todo mundo ansioso, né gente? Não sou só eu que sou palmeirense que tô ansiosa, não. Porque esse vai ser o jogo, a maior transmissão da história do SBT, né? E a gente vai falar agora, nada mais, nada menos, com o cara que tem a responsabilidade de narrar Palmeiras e Santos. Tel José tá ao vivo com a gente direto lá do Maracanã. É verdade, Tel José, bom dia, seja bem-vindo aqui no Show de Bola. Tá preparando a voz, tá sentindo o clima do Rio de Janeiro, já chegou ontem por aí, tá lá no Maracanã agora. Fala com a gente ao vivo, agora com relação a sua voz, cuide-se bem. Bom dia, Tel. Cara, que emoção, cara. Fala com o Maracanã. Muito bom dia, Mauro, muito bom dia, Kelly. O ET não pode reclamar do Mauro Lissone, hein? Exatamente. Mauro Lissone é Deus aí na Rede Massa. Eu também acho, tá? Eu estou aqui no palco do espetáculo, aqui no Maracanã, temperatura altíssima nesse momento, a temperatura ambiente é de 33 graus, mas a sensação térmica batendo aí nos 40 graus. A gente vai ter no sábado, tempo bom também, sol, calor, a temperatura na hora que a bola rolar, às 5 da tarde, a transmissão aqui no SBT, aqui na Rede Massa, começa mais cedo a partir das 3h45 com a Arena SBT, vai estar 31 graus. Maracanã vai sendo preparado, há 14 dias a gente não tem jogos aqui, então o gramado está perfeito, perfeito, tudo está sendo organizado e aqui nessa área onde eu estou agora, deveremos ter cerca de 5 mil pessoas. Gente que vai trabalhar, patrocinadores, convidados da Comebol e também convidados de Santos e Palmeiras. Vai ser o maior evento esportivo em termos de público durante a pandemia. Lembrando que o Maracanã tem capacidade para 78 mil pessoas. Muito bem, Théo. Agora a gente quer perguntar para você, não teria como não falar deste grande apelido que você criou, né? Um dos destaques aí do Palmeiras nessa Libertadores, o Rony Rústico. Todo mundo adotou aí pelo Brasil esse apelido, como é que você criou, teve essa ideia? A ideia, na verdade, Kelly, ela veio da música da Blitz, né? Bete Frígida, aí tinha a história da Bete Frígida e do Rony Rústico. Então, como eu, nessa Libertadores, dos 12 jogos do Palmeiras, eu narrei 9 jogos, eu comecei com a história do Rony Rústico, foi crescendo, foi crescendo, a torcida gostou, o Rony gostou, já tem até camisa na loja ali na Turiaçu, que é a rua Palestra Itália, hoje, ali perto do estádio do Palmeiras, com o Rony Rústico. E o negócio acabou pegando. E ontem, trocava mensagens com ele, e ele virou e falou assim, ó, o Rony Rústico, palavras do Rony, o Rony Rústico está pronto para ser o rei da América, se Deus quiser. Deus te ouça, eu como palmeirense, desejo sorte a você no trabalho e que você dê sorte para o meu Palmeiras, né, Mauro? Então, valeu. É, mas do outro lado tem o Caio Jorge, do outro lado tem o Marinho. Então, a coisa não vai ser fácil, não. Dureza, dureza. Exatamente. Ô, Théo, muito obrigado por ser participado aqui do Show de Bola, boa narração, bom trabalho para você, domingo. E a gente vai acompanhar aqui de Curitiba o seu belo trabalho aí no Rio. Muito obrigado para vocês da Rede Massa. Marcamos o encontro, então, no sábado, a partir das 3h45, com aquecimento com o Benjamin Bach e o Arena SBT, e depois, a partir de 20 para 5, a grande decisão para mais de 100 afiliadas do SBT em todo o Brasil. Um beijo, meu lindo. Esse Théo José é brincado, Théo José. Para me incomodar, um beijo, ET. Beijo, meu amigo. Ei, agora aguente o ET, gente. Cara, é fera. O Théo José deu moral para ele, aguente. Eu tenho uma dúvida que pintou aqui, a gente já perdeu o contato com o Théo José, perguntar se ele está recebendo a porcentagem dessa camiseta aí do Hollywood. Opa, tem que receber, né, gente? O que é isso? Royalties. Royalties. Beleza. Muito legal. Obrigado.